Nós indígenas temos uma sabedoria ancestral que é passada de geração a geração e que vai prevalecendo e que vai sempre nos fortalecendo e nos tornando diferentes dos outros porque a gente tem uma visão de mundo diferente. Tudo está conectado. Na comunidade, cada serra dessa tem uma história, então a gente tem uma conexão com essas histórias porque são os nossos antepassados que estão lá naquelas serras, que viveram aqui e que deixaram essa tradição, essa cultura para todos nós. Eu acho que os caminhos estão bem deslocados. Há pessoas indo, outras voltando, outras tentando se reconectar e não somente os povos indígenas na manutenção dos valores, mas tem muita gente também querendo, ou algumas pessoas, algumas até que eu conheço que estão buscando esse caminho de volta, essa simplicidade da vida que é viver bem, viver bem é viver feliz. A gente não precisa de tanta coisa para viver bem porque o que a gente tem de mais precioso está aqui na natureza. A terra, o ar, o sol, a lua, tudo isso está interligado à nossa vida, ao nosso ciclo de vida. E por isso que eu acho muito importante essa reconexão com a Mãe Terra. O que eu acho que a gente tem de mais precioso,